Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Espalham pelos pelos, boca e cabelos, peitos e pôs e apelos Me agarram pelas pernas certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem a seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher São só garotos São só garotos Perto de uma mulher Seus dentes e seus sorrisos As tiram meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo com isso Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga e seus laços São armadilhas Parece que eu não sei o que faço Aqui que palhaço Seguindo teus passos Garotos não resistem a teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher Seguindo tu E agora Pra ser Por outer Seguindo tu Teu 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 Be Amém. 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 Amém.